Fala pessoal, é o seguinte, nesse vídeo de hoje eu quero dividir uma história com vocês, tá? É uma história de uma cliente nossa, vou chamá-la pelo primeiro nome apenas, Márcia, não vou, enfim, identificá-la aqui com sobrenome por questões óbvias, mas eu achei uma história muito interessante que vale a pena dividir aqui com vocês, não só pelo caminho exato que ela percorreu em si, não só pelo fato dela ser nossa cliente e ter conseguido atingir algo que ela mesmo, e sendo bem franco, muitos de nós aqui na empresa não acreditávamos tanto, tá? A gente tinha dúvidas, muitas dúvidas, mas para vocês terem o conhecimento do quanto é importante acreditar, para que vocês nunca percam isso, para que vocês nunca se esqueçam disso, você deve tentar, sempre, tá? Vamos tratar aqui de uma questão imigratória, de um caminho imigratório, de uma brasileira que está se mudando aqui para os Estados Unidos, mas usem isso de maneira muito mais abrangente, tá? Expanda esse horizonte aí e entenda essa história, use como referência para qualquer coisa na sua vida. Um empreendimento novo que você vai montar, uma mudança de repente para outra cidade, aí dentro dos Estados Unidos mesmo, tá? Ou no país que você esteja, né? A gente tem vários inscritos que, enfim, são brasileiros que residem em outros países aí ao redor do mundo, mas, enfim, é o exemplo em si que eu quero deixar claro aqui para vocês, tá? No início do ano, nós somos procurados pela Márcia. A Márcia tinha interesse, né? Tinha um desejo desde aquele momento de imigrar para os Estados Unidos e não sabia como, né? A Márcia tem um currículo enxuto, né? É um currículo a qual ali nos deixou, inclusive, durante dois longos meses, nos deixou bastante em dúvida se a gente apostaria por esse caminho imigratório ou não, tá? Porque é um currículo enxuto. Então, lembre-se, fazendo um apanhado geral, falando, por exemplo, do visto EB2, na subcategoria National Entrance Wave, que é o visto que nós mais trabalhamos hoje, a gente, normalmente, tem que trabalhar com duas estruturas, uma dessas duas estruturas. Ou este profissional, ele, de fato, é um profissional com bacharelado, mestrado, e, né, em uma boa, um bom nome no meio, né, profissional ao qual ele atua, é um profissional muito renomado, tá? Ou tem que ser um profissional de uma área a qual os Estados Unidos têm interesse, tá? Tem a déficit de profissionais, enfim, como são profissionais de engenharia, enfermeiros, fisioterapeutas, TI, entre outros, tá? A questão é, a Márcia não tinha nenhum dos dois. A Márcia não é de uma área a qual os Estados Unidos têm déficit. A Márcia é da área de contabilidade. A Márcia é contadora no Brasil. E a Márcia não tinha um mestrado, a Márcia não tinha um doutorado, a Márcia tinha um bacharelado com 10 anos de experiência na área, tá? E mais engraçado é que o desejo da Márcia de migrar para os Estados Unidos começou lá na adolescência dela. Ela veio, se não me engano, com 17 para 18 anos para os Estados Unidos, chegou a estudar dois anos aqui, tem amigos que residem aqui nos Estados Unidos já há alguns anos, então isso já era, né, uma sementinha que foi plantada na Márcia lá atrás, tá? Ela já tinha esse desejo há muito tempo. A Márcia, infelizmente, ficou viúva recentemente, perdeu o marido num acidente de carro. Repito, a história da Márcia é para a gente usar como exemplo de maneira geral, tá? Existe a questão imigratória, que obviamente não é coincide com o que nós fazemos aqui, mas o apelo principal desse vídeo é que vocês entendam a questão emocional mesmo da coisa, o quão importante é você perseverar, o quão importante é você acreditar naquele teu propósito e fazer o possível para atingi-lo, né? Como a própria propaganda da Nike diz, just do it. Esse é o lema. Mas vamos lá. Márcia, viúva, perdeu o marido num acidente de carro, ficou com uma filha pequena, né? Tinha que trabalhar, cuidar da filha, enfim. As coisas aí no Brasil, vocês sabem, não são fáceis. Tinha esse desejo de imigrar para os Estados Unidos desde a sua adolescência, quando estudou inglês aqui em Massachusetts, tá? Ok. A questão é, veio, enfim, tem mais 10 anos de experiência na área de contabilidade. Chegamos num momento, no início desse ano, onde a gente não tinha dúvidas se a gente conseguiria enquadrá-la com uma certa elegibilidade para o visto. A Márcia tinha acabado de ficar desempregada no Brasil. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade. Repito, até a nossa equipe, naquele momento, chegou a ficar em cima do muro, tá? Márcia, viúva, uma filha pequena para cuidar, desempregada. Tinha um recurso a qual ela juntou, nesses anos a qual ela trabalhou como contadora. Então, um recurso extremamente precioso, não preciso detalhar aqui. Ela estava desempregada, ela tinha que usar esse recurso da maneira mais eficiente possível. Então, isso chegou na nossa mão. Essa ansiedade até que a Márcia tinha de vir para os Estados Unidos, de viver aqui. Repito isso desde a sua adolescência. Mas a gente precisava, como sempre somos, ser muito ético. Esse processo é para ela, não é? É um processo custoso, é um processo caro. Vale a pena ela apostar, porque sempre é uma aposta. Quem garantir qualquer processo imigratório para você, não está sendo ético. Não existe garantia. Claro, existem situações onde a gente tem 95% de chances de aprovação, mas não dá para garantir. Processo imigratório é sempre um risco. Você depende da ótica. Você depende de como aquele agente de imigração vai enxergar aquele processo. Ponto. Claro, existe uma questão de elegibilidade que você vai comprovar. Se a pessoa preenche tudo, não é possível que o agente de imigração vire e fale poxa, está recusado, não atendeu aos requirements. Não é bem assim. Mas um ou outro elemento desses requirements, dessa documentação vasta que a gente preenche, pode ser que a gente recuse. Pode ser que ele olhe para aquilo e fale, não é este. Para mim não serve, ou este. E pode ser elementos ali que ele tire desses pré-requisitos que você deveria preencher. E pode ser que justamente a ausência desses pré-requisitos torne você inelegível para o visto. Mas enfim, é complexo. E isso nos deixou numa saia justa muito grande no início do ano. Se nós iríamos apostar ou não. Mas conversando por longos dois meses, antes de entrar em contrato com a Márcia, a gente começou a levantar elementos. Pessoas profissionais no meio a qual ela trabalhou esses anos todos, que poderiam ajudá-la, melhor dizendo, com cartas de referência. Ex-professor, pessoas da entidade de classe dela, a qual ela tinha uma boa comunicação, que conseguiu ajudar demais no processo. Enfim, para não perder o foco principal do vídeo, que não é a questão imigratória em si, mas em si a perseverança. Veja, viúva, recém-desempregada, sem de fato ter ali, enfim, todos os requirements, ou todos os pré-requisitos do visto em questão preenchidos. Ainda assim, por esse sonho, ela resolveu apostar. Nós quase não aceitamos o processo dela, quase. Mas depois de algumas informações que a gente acabou colhendo, com pessoas da área dela, a gente resolveu apostar também. Resultado, quem acompanha as nossas redes sociais, na semana passada, na terça ou na quarta-feira, não me recordo agora o dia exato, nós divulgamos no nosso stories, uma carta de aprovação da imigração americana, e foi a aprovação da Márcia. Então, o ponto que eu quero chegar é, a Márcia agora vai poder, de fato, realizar o sonho dela, trazer a filha para um país de primeiro mundo, morar legalmente com o Green Card aqui nos Estados Unidos, coisa que ela já tinha intenção, já tinha esse desejo desde a adolescência dela. Ou seja, a Márcia resolveu apostar. Esse é o ponto central que eu quero trazer para vocês. Ela, naquele determinado momento de muita dúvida, de pouco recurso, inclusive, onde nós mesmos, que temos intimidade e tratamos disso, eu e minha equipe, diariamente, a gente teve dúvida sobre tocar aquilo ou não. E todos nós em conjunto, o nosso time, a Márcia em si, tomamos a decisão de apostar, e fiquei muito feliz. Mas, o ponto que eu quero chegar é, ainda assim, houve muita dúvida naquele momento, mas resolvemos apostar, tanto o nosso time, quanto a Márcia, e saiu. Como eu disse, a gente fica muito feliz com qualquer aprovação, mas com essa aprovação, em especial, da Márcia, a felicidade, eu tenho que ser franco, eu tenho que dizer, ela foi muito maior pela situação, pelo que estava em jogo, pelo sonho, pelo risco, pela questão financeira, que, confesso, era um problema para ela. Ao contrário, a gente tem clientes de vários níveis sociais, a gente tem clientes de classe média baixa, a gente tem clientes de classe altíssima, pessoas muito bem financeiramente. Não era, e não é, o caso da Márcia. E conseguimos, aprovação agora, na semana passada, isso me deixou muito contente, e nos trouxe uma lição muito importante. Nós temos uma vida só. Todos nós somos, a grande maioria de nós, ao menos, somos patriotas, com o nosso país, gostamos do nosso país, mas se o nosso país, não pode, nesse momento, nos oferecer algo, uma qualidade de vida bacana, ideal, principalmente, para os nossos filhos, não pode nos oferecer uma segurança de qualidade, nós só temos uma vida, nós somos filhos do mundo, o nosso território, ele não, se limita apenas ao nosso país de nascimento. Então, eu achei de muita coragem, da Márcia, e foi muito gratificante, receber essa notícia, semana passada, e por essa história, por essa complexidade toda, eu resolvi trazer, né, essa questão aqui, enfim, relatar essa história dela, aqui no vídeo, para que sirva de exemplo, para você. Não especificamente, para uma tomada de decisão, para ir morar em um outro país, não, para a abertura de um novo negócio, aí no Brasil mesmo, para, enfim, um passo, aquele passo a mais, sabe quando, você está com aquela dúvida, aquele receio, o medo, o medo nos breca muito, o medo é importante, mas muitas vezes, ele impede, na prática, né, que a gente avance, impede aí o nosso sucesso, então, esse é o recado que eu quero passar, com essa história, acredite, persevere, busque seus sonhos, claro, com organização, com estrutura, sem meter os pés pelas mãos, sem pular degraus, tá, mas é importante que você persevere, vou ficando por aqui, um abraço, até mais.